Boa tarde, participantes do canal PFF Preparação Física no Futebol, com vocês, William Schmidt. Hoje nós vamos fazer o vídeo do nosso último participante deste ano, com um grande profissional, um grande amigo que eu tenho uma grande admiração, onde já tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Caxias, em 2015, e tivemos muitos aprendizados juntos, e é um grande amigo, um grande profissional do futebol. Atualmente, trabalhando na comissão técnica do Luiz Felipe Scolari, tiveram o último trabalho juntos agora no Palmeiras, é o Paulo Turra. Então, meu grande amigo Paulo Turra vai, então, falar com vocês um pouquinho. Sobre a sua carreira, sobre as suas experiências, é um profissional que já atuou na Europa também, na Ásia, trabalhou com o Filipão na China, no Guangzhou Evergrande, conquistaram muitos títulos por lá, e agora o último Campeonato Brasileiro também conquistado com o Palmeiras. E vai falar, então, um pouco sobre o seu trabalho atual, o seu último trabalho no Palmeiras com a Comissão Técnica, com o professor Luiz Felipe Scolari e o Carlos Pracidelli. Então, com vocês o Paulo Turra, espero que gostem muito, com certeza ele vai compartilhar excelentes aprendizados e experiências na sua vida profissional. com vocês, meu grande amigo Paulo Turra. Olá, amigos do canal PPF, Preparação Física no Futebol. Eu me chamo Paulo Turra, eu sou treinador de futebol, atualmente sou auxiliar técnico do professor Luiz Felipe Scolari, estivemos até pouco tempo, até a pouco tempo, no comando do Palmeiras e agora a gente está em espera de outras oportunidades. então, dentro disso aí, a pedido do meu amigo William, um grande amigo que eu tenho com futebol e na vida, eu estou encaminhando para vocês aí um pouquinho da minha experiência como treinador de futebol, um pouquinho da minha carreira e dentro disso aí a gente vai trocar uma ideia legal aí. É um prazer enorme falar para vocês, é um prazer enorme poder colaborar com o meu amigo William para esse canal, saudar também pela iniciativa, a gente sabe as dificuldades que nós temos hoje e dentro disso aí, parabéns William e que tu tenha sucesso, está trabalhando aí no Japão, muito sucesso e que tu continue sendo esse profissional íntegro, esse profissional capacitado, essa pessoa amiga e companheira que tu é, tá? A respeito da minha carreira, como eu falei, eu trabalho com o professor Luiz Felipe Scolari, sou auxiliar técnico dele, sinto muito honrado nesse aspecto, como treinador eu tenho uma carreira de jogador de 15 anos, como treinador eu iniciei minha carreira em 2008 no Esporte Clube Novo Hamburgo, como auxiliar técnico do professor Gilmar Iser, a pedido também quem me abriu as portas foi o então vice-presidente de futebol, o Luizinho Valentim e o professor Gilmar Iser aceitou e aí eu iniciei e aí segui minha carreira, passei por Novo Hamburgo, passei por Esportivo, passei por Brasil de Favopilha, passei por Cianorte, passei por Operário de Ponta Grossa, Marcílio Dias, Havaí, Caxias, Brusque de Santa Catarina, todos esses lugares aí eu deixei bons amigos e as portas abertas, então é muita gratidão que eu agradeço a todos esses clubes. Em 2016, em outubro de 2016, após a minha segunda passagem pelo Cianorte como treinador, onde eu conquistei, nós conquistamos o título invicto do acesso do Paranaense para a primeira divisão, o professor Felipe Escolari me convidou para eu ir trabalhar com ele na China, aí aceitei prontamente e aí eu estive lá na China em 2017, fomos campeões chineses, campeões da Supercopa e campeões chineses, heptacampeões chineses, aí em 2018, a partir de julho, nós assumimos o Palmeiras, onde fomos campeões brasileiro, em 2018 com o Palmeiras, onde conseguimos marcas importantíssimas, 33 jogos de invencilidade, 23 no ano de 2018 e mais 10 no ano de 2019, ambas pelo Campeonato Brasileiro, fizemos grandes campanhas na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, mas o título foi o Campeonato Brasileiro, que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, aprendi um monte com o professor. E agora, como eu falei, a gente está à espera de outras oportunidades, o professor está esperando, está trabalhando nisso e com certeza vai aparecer. Eu me sinto muito honrado e grato por poder trabalhar ao lado de um dos grandes nomes do futebol mundial, que é o professor Luiz Felipe Escolari. Também sou muito grato ao professor Luiz Felipe Escolari, que ele não está mais com o professor Felipe, por problemas particulares, ele não está mais, ao Carlos Prasileiro e também que foram os dois profissionais que eu sei que a decisão do professor Luiz Felipe Escolari me convidar para trabalhar com ele, eles tiveram um grande peso nisso aí e aprovaram o meu nome. Então, eu sou muito grato a todos esses profissionais e fora dos dois restantes. O William pediu para eu falar a respeito de algumas coisas, já são quatro minutos, pediu para falar em vinte minutos. O William pediu para falar algumas coisas a respeito da minha carreira com o Felipão, então já resumi aí. Estou aprendendo muito, 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 dentro e fora de campo com o professor Felipe. Também estou aprendendo como ser humano, uma pessoa ser humano, tratar os outros. Isso está sendo espetacular, então tu imagina um treinador pentacampeão mundial, um dos treinadores que mais títulos conquistaram no mundo e com certeza o professor Felipe vai conquistar mais e eu estou tendo essa oportunidade de poder trabalhar com ele. Então, eu estou muito feliz, muitíssimo feliz e não tenho nem palavras para exprimir o tamanho da minha felicidade. As diferenças do futebol chinês e brasileiro. A gente não precisa, dentro disso aí, o futebol da China disputou uma Copa do Mundo, faz pouco tempo inclusive, jogou contra o Brasil. Eu acredito que o futebol chinês está no caminho, está no caminho de estar em busca de uma identidade. Eles estão experimentando vários treinadores de vários países, de todos os continentes, estão levando para lá jogadores de nome também de vários países, vários continentes, mas ainda o futebol chinês está à procura de uma identidade. Taticamente também estão evoluindo, mas não pode ser muito, não pode ter muita pressa. Eu acredito que, aos poucos, o futebol chinês, com o poder de investimento que eles estão tendo, com esse aporte que eles estão fazendo nas categorias de base, eu acredito que, aos poucos, passo a passo, o futebol chinês vai, vai caminhar para uma disputa mais ou menos igual com o Japão, Coreia do Sul, entre esses outros países da Ásia aí, onde que o futebol chinês tem bons jogadores, mas não consegue ainda, ainda, fazer frente. Então, é esses detalhes. E, em comparação ao futebol brasileiro, com certeza o futebol chinês está bastante para trás. O futebol brasileiro é pentacampeão mundial. Tem grandes profissionais, todo ano revela muitos jogadores, de grandes profissionais como jogadores, como treinadores, como preparadores físicos. Então, o futebol brasileiro é uma escola, é uma escola. Apesar de muita gente estar falando ao contrário, ou a maioria está falando ao contrário, eu não concordo com isso. Eu acho que o futebol brasileiro, no momento, também está à procura de uma reestruturação, dentro e fora de campo. E, também, não é um trabalho fácil, não. Não é um trabalho de um estalar de dedos. Eu acredito que vai demorar um pouco ainda, mas estamos no caminho. Muitos debates, muitas ideias, muitas trocas de ideias, às vezes, conflituosas. Mas isso é importante, porque a gente tem que saber isso aí, tem que saber diferenciar. E nós, que somos profissionais da área técnica, nós temos que ter discernimento para saber aceitar as críticas, saber ponderar, saber exprimir nossas... conseguir passar as nossas ideias claramente, para que a gente, no conjunto total, a gente consiga melhorar o nosso futebol. Vai melhorar. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar. Nós temos que evoluir. E só essa troca de ideias, só esse enfrentamento de diferentes opiniões, eu acho que isso aí já é salutar. Principalmente essa classe nova, dos treinadores aí, estão procurando, estão procurando novas maneiras, novos métodos, novas iniciativas, para que a gente consiga dar mais qualidade ao nosso futebol. Vale também ressaltar que não depende só de nós, treinadores. também depende muito da individualidade dos jogadores, porque não existe milagre no futebol. Existe sim um treinador que consiga encaixar dentro do perfil dos seus jogadores o modelo de jogo. Não, na minha opinião, não existe modelo de jogo protocolar. Eu volto a falar. O mérito do treinador é que chega na equipe, inicia o trabalho. Bom, eu tenho um modelo de jogo, gosto de... com jogadores com essas características. Eu vou atrás disso aí, desses jogadores. Se eu chegar no meio da temporada, com os jogadores lá já, eu tenho que ter a inteligência de ver o perfil desses jogadores e quais as características deles, e montar um modelo de jogo no qual esses jogadores possam render o máximo. Então, isso é um grande fator que o treinador tem que ter muito cuidado nisso aí. Futebol brasileiro, futebol chinês, existe muita diferença ainda, mas aquilo que eu falei. Ambos estão em busca de evolução. Futebol chinês em busca de uma identidade ainda. Para quem trabalha na China sabe do que eu estou falando. As camadas jovens já têm vários profissionais de vários países e ainda eles não têm ainda um DNA. Mas vão encontrar. Eu acredito que vão encontrar. E o futebol brasileiro está nessa renovação, nessa nova forma de ver o futebol, procurando novos caminhos, mas nunca perdendo a sua identidade. O futebol brasileiro é bom, sempre foi bom no um para um. O futebol brasileiro sempre foi bom na individualidade. Nós temos que, lógico, que taticamente é muito importante, muitíssimo importante. Mas nós temos que procurar ali a parte tática, mas não excluir esse um para um do jogador brasileiro, que é o principal característica do diferencial do jogador brasileiro. É um para um, individualidade, o recurso. Quando a gente pensa que está perdido, vai lá o jogador brasileiro e resolve na sua individualidade. Eu acho que isso que é importantíssimo. O modelo de jogo na China, Guangzhou, diferente para o Brasil. Nós na China, no Guangzhou, o professor Felipe, em 2017, foi o ano que eu iniciei a trabalhar com ele. Foi o último ano nosso na China, no professor da sua comissão técnica. Nós jogávamos lá, preferencialmente, quatro, dois, três, um. O diferencial desse dois, três, um, ou três, esse jogador do meio era o Ricardo Goulart. Nós jogávamos com dois volantes, entre aspas. O capitão, que é o capitão da seleção chinesa. Nós chamávamos ele carinhosamente por capitão. O Paulinho, que é o segundo volante que vai e volta, todo mundo conhece. Nós tínhamos de um lado, Guangzhou, um chinês, taticamente muito bom. Bom num para um também, finalizador. No outro lado, nós tínhamos o Alain, que é o jogador que jogou no Fluminense. Iniciou no Fluminense, foi para o Salzburgo da Áustria e depois foi para a China. Um jogador de muitos recursos, de boa finalização. Por dentro, é o grande diferencial em relação ao Palmeiras nosso de 2018-19. Ricardo Goulart. E na frente era o Gaolin, central avante. De bom recurso também, chinês, de bom recurso. O diferencial desse quatro, dois, três, um da China, do Guangzhou da China pro quatro, dois, três, um do Palmeiras, é o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, em 2019, iniciou, teve uma breve passagem pelo Palmeiras com alguns jogos e jogou dessa mesma maneira como ele jogou na China. A diferença era essa. Nós não tínhamos esse meio de ligação que seria o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart é como segundo atacante. Muito rápido, de raciocínio espetacular, muita inteligência, bom finalizador, ambidestro, cabeceador, e entra na área toda hora. Se tu esperar que o Ricardo Goulart seja o cara que, nesse três aí, ou do meio, que faça essa ligação, que articule, que bola longa, não. Ricardo Goulart não é esse jogador, não. Quem fazia isso muito na nossa equipe, lá na China, era o capitão. Que daí o capitão, quando estava com a bola, era o cara que distribuía mais, até pela idade dele. Ele tinha 37 anos, acho, pela idade dele, mas tinha muita qualidade. Jogou na Inglaterra, jogou na Escócia. Muito bom jogador, viu? E um grande profissional e uma grande pessoa. Ele era esse cara que, quando a bola caía no pé dele, que fazia a distribuição do jogo. O Paulinho já era um condutor de bola. Então, dentro disso aí, era esse nosso esquema. Fomos campeões, uma grande campanha. Fomos campeões com três rodadas antecedência, uma grande campanha. Falando nisso, o professor já era o terceiro título do professor e passou a comissão técnica na China. Ganhou em 2015, 2016 e 2017, quando eu estive presente. O professor ganhou sete títulos na China. Ganhou três chineses, duas Supercopas, uma Copa da China e uma Champions League da Ásia, que é a Champions League da Europa e a Libertadores aqui da América do Sul. Então, a diferença era essa aí. Pro 4-2-3-1, que na maioria dos jogos aqui no Palmeiras nós fizemos. Esse 4-2-3-1 aqui no Palmeiras em 2018. Em 2018, quando nós fomos campeões, uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. A linha de 4 normal atrás, o professor sempre joga com o lateral do lado apoiando, o lateral do lado contrário fechando com o terceiro zagueiro. Forma uma linha de 3 e sempre fica com o volante fixo. Na China, quando ia o capitão, o Paulinho ficava. Quando ia o Paulinho, o capitão ficava. Então, é assim. O professor nunca mudou de ideia e eu acredito que dê mais segurança. Por isso também, que tanto lá na China como aqui no Brasil, nós tivemos as melhores defesas. Também por causa disso, porque a situação do contra-ataque do adversário, tu com quatro jogadores por trás, fica mais difícil o adversário contra-atacar com eficiência. Então, dentro disso aí, é um dos fatores, né? Então, dentro disso aí, no Campeonato Brasileiro 2018, em que nós fomos campeões, depois que o professor assumiu, foram 23 jogos de invencibilidade. Nós fomos campeões, sob o comando do professor Felipe Scolari, deca campeões, o décimo título do Palmeiras, o maior campeão de todo o Brasil, com 23 jogos de invencibilidade. Foi uma campanha espetacular, melhor ataque, melhor defesa, líder de assistência, melhor jogador, melhor treinador, espetacular. Então, foi um ano de números incríveis, incríveis. Os melhores do Palmeiras de todos os tempos. Nós jogávamos com Felipe Melo, Bruno Henrique, Felipe Melo fixo, muito bom tecnicamente, taticamente também muito bom. Bruno Henrique é o que fazia e voltava. Por um lado esquerdo, geralmente, era o William, muito bom também, taticamente. Pelo lado direito, o Dudu, que desequilibrou o campeonato, foi o líder em assistência e foi o cargo do campeonato. Na frente, o Davidson. Jogou também o Borja alguns jogos, que foi muito bem também. O Davidson fez dez gols. E por trás, aí que a gente alternava. A gente alternava bastante. O Gustavo Scarpa teve alguns problemas de lesões, não conseguiu ter uma sequência. Jogou muitas vezes o Lucas Lima, jogou muitas vezes o Moisés como terceiro volante. Mas o Moisés tem um poder de improviso muito bom. Gosta de entrar na área, taticamente também é muito bom. E algumas vezes jogou o Dudu por dentro. Inclusive, um jogo pela Libertadores, contra o Colling em casa, o Dudu jogou por dentro, fez um grande jogo e inclusive fez um gol. Então, a gente tinha essa diferença. Nós não tínhamos o Ricardo Goulart, o Ricardo Goulart por dentro, que é o segundo atacante. Nós tínhamos, sim, o Dudu. Bom, era isso aí que eu queria falar para vocês. Essa era a diferença. Como foi o trabalho? Foi muito bom. A gestão de grupo foi espetacular. O Sr. Felipe não é à toa que é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Com mais títulos e com mais palmares. Foi muito bom. Um grupo muito bom. Um grupo de qualidade. Então, o Sr. Felipe, nós conseguimos gerir muito bom, muito bem o grupo. A maioria já sabe que o Sr. Gere muito bem, né? Então, dentro disso aí, foi muito bom e fácil gerir. Até porque a gente ganhou também. E mesmo nessa fase final aí, onde a gente não conseguiu, saímos do Palmeiras, vários jogadores, vários jogadores, se não 70% dos jogadores, publicamente, demonstraram a sua gratidão, a sua felicidade de ter trabalhado com o professor Luiz Felipe Escolar. Então, eu acho que isso aí já é como o professor gerir o grupo. O professor tem um poder espetacular e todos que trabalham com ele gostam muito. É rígido, é muito honesto, gosta de disciplina em todos os aspectos, mas é um paizão. É um paizão e é um cara que entende muito de futebol. Muito futebol. Foi tranquilo. O modelo de jogo eu já falei. O estilo de jogo jogado no Brasil e na Europa é um dos grandes problemas. Eu acabei de falar e vou me alongar um pouquinho nos 20 minutos. Eu acabei de falar, mas vou resumir. O forte do futebol brasileiro é um para um. É individualidade. E muitos, muitos treinadores, muitos profissionais, muitos clubes que têm como modelo dois, três toques. Dois, três toques. Como é que tu vai fazer a individualidade do jogador no treinamento com dois, três toques? Nós no Palmeiras a gente liberava. Ou no máximo a gente fazia regras. Do meio para trás, no máximo três toques, do meio para frente livre. Sempre, 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 sempre. Tirando uma outra exceção. Porque o jogador brasileiro forte é isso aí. Então, a gente tem a mania de querer copiar tudo que está lá de fora. Não. A gente tem que copiar as coisas boas, as coisas interessantes, dentro das características do nosso futebol. O futebol brasileiro é um para um. É individualidade. É recurso. É quando a gente, como eu falei, como a gente pensa que não dá, lá está a habilidade do jogador, a técnica do jogador brasileiro que faz a diferença. Sempre vai ser assim. Taticamente, é lá fora. Taticamente, é lá fora. E, hoje, eles já estão ligados nisso aí. Por isso que eles vêm buscar um jogador muito jovem aqui e levam para lá para esse jogador jovem ensinar para eles também nisso aí. Entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado nisso aí. Futebol brasileiro tem a sua característica. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir disso. Independente, e outra, não tem protocolo de modelo de jogo. Ah, é meio, é bloco baixo, é bloco alto, meio bloco vertical. Nós somos campeões brasileiros jogando verticalmente, uma equipe total vertical. Nós somos campeões brasileiros sem nenhuma contestação. vertical, vertical. Agora, se tiver jogadores com as características de pós de bola, pronto, faça isso aí. O problema é que é a modinha. Agora, no Flamengo, está o Jorge Jesus ali, treinador estrangeiro. No Santos também está o São Paulo, treinador estrangeiro. Porque ele joga assim, joga assim, joga assim. O ano que vem, eles podem estar em outra equipe, eles podem mudar o modelo de jogo deles. O Jorge Jesus trabalhou no Benfica, em Portugal. Trabalhou em vários clubes pequenos de Portugal. Trabalhou no Benfica, ganhou três títulos, foi para a Arábia e não ganhou. Ele não tinha um material humano. Agora, no Flamengo, ele tem. Como o Sr. Felipe também. Trabalhou em outros lugares e não ganhou. Agora, trabalhou no Palmeiras com material humano e conseguiu fazer os caras jogarem na vertical. Não com pós de bola, mas verticalmente, foi campeão incontestavelmente. Então, dentro disso aí, nós temos que ter muito cuidado para a gente não querer fazer do Brasil uma Europa. Não, o Brasil nunca vai ser Europa. Futebol sul-americano nunca vai ser Europa. O problema é disso aí. Pensam que o que acontece lá fora é tudo regra. Não, nós temos que ter nossas características. Nós temos que aperfeiçoar as nossas características. Melhorar, melhorar. Buscar e evoluir nisso aí. Não ficar parado com novos métodos de treino, com nova metodologia, com modelos de jogo, etc, etc. Estudar, estudar, estudar. Mas nunca deixar a característica do futebol brasileiro de lado. Então, dentro disso aí, gente, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. O William vai dar uns 23, 24 minutos. Peço desculpa, tá, William? Muito bom poder falar com vocês. Muito bom poder passar um pouco da minha experiência com o professor Luiz Felipe Scolari. Muito bom poder passar um pouco da minha ideia também para vocês. Eu sou um treinador, hoje eu sou auxiliar do professor Felipe. Já foi perguntado várias vezes. Tu pretende seguir a tua carreira de treinador? Eu sou treinador, mas eu trabalho de auxiliar do professor Felipe, com muita honra e muita gratidão. O dia que o professor Felipe, eu só deixo de trabalhar com o professor Felipe, o dia que ele fala assim, Turra, segue tua vida que eu vou seguir a minha. Ou Turra, eu encerrei minha carreira, agora tu pode seguir. Aí sim, aí eu sigo minha carreira como treinador com um imenso aprendizado. Estou tendo a oportunidade de fazer doutorado em futebol com o professor Luiz Felipe Scolari, com o Murtose que eu tive, com o Carlão e com toda a comissão técnica. Então, eu sou muito grato. Um grande abraço a todos, espero que eu possa ter ajudado nisso aí. Eu estou aqui em São Paulo, vou morar até dezembro aqui em São Paulo. Vocês estão vendo a paisagem aqui atrás. Foi um imenso prazer. Sou grato. Obrigado, Ilha. Parabéns pela iniciativa e sucesso para todos vocês e para ti, particularmente. Tá, Ilha? Um grande abraço. Uma boa noite aqui no Brasil. São... Deve ser 9 horas agora, mais ou menos, que eu estou sem relógio. Tá bom? Um grande abraço a todos, meus amigos. Bem, gostaram então do nosso último profissional desse ano, o Paulo Turra. É um grande amigo, uma grande pessoa e que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito. Então, com certeza, espero que vocês tenham aprendido, gostado da participação do Paulo Turra. Com certeza, ele vai retornar ainda no nosso canal, nos próximos vídeos, nos próximos trabalhos. E desejamos muita sorte e sucesso sempre. Sabe que é um grande amigo que eu tenho e é um cara que eu tive grandes momentos ao lado. E espero poder contar com você novamente no canal PFF. Muito obrigado, curtam o canal, as nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos. Boas festas a todos. Nos encontramos novamente em outras lives. Agora com outros participantes no nosso próximo ano, no nosso canal PFF e outros profissionais de outras áreas. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Feliz 2020. Feliz 2020.